Música Música Onde está o carro? Estou indo para o hotel Capoele A gente está indo para o hotel Capoele Música E nasce, comecei Com café na domínio e fã E nasce, comecei Com café na domínio e fã E nasce, comecei Com café na domínio e fã E nasce, comecei Com café na domínio e fã E nasce, comecei E nasce, comecei Com café na domínio e fã E nasce, comecei E nasce, comecei E nasce, comecei Pacha, viagem no Correboa? Oui, oui, tudo good Beautiful, avec Like the beach The train The finger Ah, 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 ah Não entende essa lingua assim Não, não explica Nota? Não, explica muito, não Ohhhhhhhhhhhhhh Mas só um bom guia Só pode não se preocupar que aqui em São Tomé vai correr tudo muito bem, por acaso, só vai ter uma estadia muito boa. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olá, olá, o que é isso? O que é? Ah! O que é? O que é? Aqui, uma vez um carro perdeu a direção, entrou aqui, então, quer dizer, não se engariou condições ainda para reparar o estado. O... Afec de... De... De fundo? Também é bom, também, porque esses gatos que roubam a reia, pode utilizar aqui para passar para lá embaixo, para a praia. Pô... Eu... Sei lamentável, sei lamentável. É, é lamentável. Agora, o que é que posso fazer isso? Eu que sou culpado. Isso é complicado. É complicado, eu sei. Agora, fazer o quê? Não posso fazer nada. Eu não sei qual é a marca cliente que esse hotel anda arranjando. Ok. Ah, chee! Vapô! É barco. Esse barco aqui já via... eu já viajei nele para príncipe. Não, tem que ficar aqui para mostrar que Sandro mesmo tinha barco, essas coisas, tá entendendo? Mas não tem problema, também não faz nada. Esse passeio aqui é que tentaram entrar aqui para tirar, mas depois não tiraram esse barco, não conseguiram, então isso ficou assim, não se preocupa. Onde vem a foto? Não, não, não tira aqui não, não é preciso tirar não, calma, é preciso. A foto? Não, não tira essa foto não. Deixa, vamos para o hotel, tem outra coisa para fazer, tem turista para ir buscar, não é senhor sozinho que tem que carregar não. Salva-se, não tira a foto não, não tira não, não tira não. Você já disse para não. Ai meu Deus. Tem rosa pestilana aqui para a sua outra foto, com a sua outra traca. Chefe, eu esqueci de dizer chefe, roubaram placa aqui. Os garotos roubaram placa e não fizeram mais, eu sou culpado. Você está louco, você está louco. É, estou louco. É, estou louco. Não, senhor. Desculpa, sou branco. Desculpa. Desculpa, sou branco. Desculpa. O que é isso? O cara está trabalhando? Ah, as pessoas estão a trabalhar porque está se decorrer agora uma campanha aqui de remodelar o coiso, tá ver? Remodelar aí a nossa marginal. Então as pessoas estão a trabalhar, estão a necessitar de apoio de toda a gente, tá ver? Ok, ok. Quero as pessoas. Então também os garotos têm dinheiro para apoiar também, não é? Ok, ok, falar, ok, ok, isso não é. É para dar um bolo. Um bolo? Sim, 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 sim. Vamos para o hotel porque estou com um bocado imprensa, ouviu? Tem que pegar outro cliente aqui ainda. Você entende? Sim. Ô, chefe. Chefe. Boa tarde, então. É assim, nós estamos... Chefe não está a ver jovem lá trabalhar. Nós estamos numa campanha. Estamos a fazer essa campanha de recolha de materiais para nós. Olha, mas o que tem a ver com isto? Estamos a chamar para a campanha. Que campanha? O que tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isto. O problema é que nós queremos consertar o Estado da Marginal. Minha amiga, mas esse é o problema do Estado e do Estado da Marginal. Eu não tenho nada a ver com isto. O que é que é isso? Mas o problema da Marginal não é só do Estado, meu senhor. Mas olha, mas está-me a chamar por quê? O que é que eu tenho a ver com a Marginal? Eu só tenho a ver com a Marginal. Como é que o Marginal está? Eu não tenho nada a ver com esta situação da Marginal. Eu não. Ô, chefe. Olha, desculpa. Não, 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 não. Olha, eu não tenho. Nada é da sociedade. Não, 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 não. Chefe. A situação da Marginal vai ter alguma... Lightning, trave. Frato da Mar carbonica. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vista, é uma brincadeira, pai. Assim que deixou Marginal, pai. Isto é uma desgraça, pai. Espera aí. Fala. Oi, pai. Olha, grey-seزinho. Paulo siege, pai. É mal aqui. Minha pernha, pai. Isto tudo é mal. Isto é uma brincadeira, pá. Chefe, está a ver? Eu tive a conversar com o chefe. Tem razão, mas é por sua causa que eu também caí aqui. É por minha casa, é o Estado, é o Marginal. Eu tenho razão. Eu não contribuí para nós. Isso já não volta a acontecer nem com o chefe, nem com ninguém. É uma certa razão, ô chefe. Eu tenho que falar com o chefe já. Eu peço desculpa, hein? Está bem, não há problema. É para ajudar em alguma coisa? Sim, se o chefe pode ajudar, nós temos aqui um trabalho que é para fazer. O que é? O que é que é aí para fazer, né? Isto é uma brincadeira, pá. Mas com o martelo outra vez, é para partir o homem aqui? Sim, sim, tem que partir tudo para renovar. É isso, é por isso que nós estamos aqui, estamos a fazer esse tipo de trabalho. Para reabilitar isto tudo, né? Tem que ser, tem que ser, a Marginal está toda ferida. Está completamente desfagada. É para reparar a Marginal, desculpa, peço desculpa, hein? Está bem, não há problema. Peço desculpa. Tá, chefe, como continuar a partir disso. O que é que eu faço aqui? Eba, Pololo, como é? Pololo! Eba, como? Como é? Sofim, né? Eba, como você é mau assim, rapaz? Eu sou mau de quê? Você é pior amigo que eu já tive na minha vida. Você é muito mau, você. Você é muito mau. Você é grande esse buscato aqui, é? Você convida para trabalhar com você? Desde aquele dia eu não vi você, tá vendo? Um gajo ficou num gajo assim. Você desapareceu? Você viu assim e não falava assim coisa? Você é muito mau, você. Grande esse buscato aqui, é? E o atravado, mas você não dá um bocadinho para comer também? Você trabalha junto. Rapaz, você vê, coisa também não é buscato como você está pensando. É buscato sim, rapaz. É buscato sim. Vem dar um apoio. Apoio de quê? Apoio de quê? Apoio de quê? Você é muito mau, pá. Eu não quero ter confiança mais. Eu não quero ter confiança mais. Eu não quero. Você é muito mau. Sempre envia buscato e dava você. Dava você sempre. Você ganhou hoje, não deu buscato. O sozinho, grande esse que você está aqui, o sozinho. Rapaz, você acha mesmo que se tivesse a ganhar esse dinheiro, eu não chamava você? Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Calaậu Oxe. Cala a boca, rapaz. Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Cala a boca. Cala-counte amor. Eu não quero ter73你的 clock. Qual vai deixar todas as dias pra algumas mãos que eu estou falando porque Election Stock. Toma o redorado, tá bon seasoninho. Em g Multivostop, né direi... Eu não quero ter acesso aqui. Mãa eu sei ir numa mão do pâncre da dor, óo. Não, avances. Isso vai falar muito mais né, eu preciso fazer roupa. Eu quero fazer uma campanha para melhorar a nossa marginal, gostava, mas pensei que estou comendo boscato muito, estou a ganhar dinheiro, isso é crédito. Apoio, é colaboração? Desculpa, meu viu? Continua a trabalhar, põe a lixo para mim, desculpa, eu não sabia não. Estou fazendo complicação com você só de graça, estou com complicação só de graça. Então, jovens, boa tarde. Boa tarde, senhor. Então, eu estive em casa e estive a assistir na televisão sobre uma campanha de recolha de materiais para ir no marginal. Então, eu vim cá dar a minha contribuição. Quem é chefe nobre esta jovem que está aí, tenho que falar com ela. Ela é que é responsável de recolha de materiais. Chefe, está a ver? Fala com ela primeiro, por favor. Boa tarde. Boa tarde, chefe. Então, eu também vim da minha contribuição. Eu trouxe cá este pincel. Está tudo organizado, né? Mais uma vez, muito obrigado. Bom pincel, chefe. Bom trabalho. Desculpa pelos meus colegas, chefe. Está bom, não tem problema. Toda ajuda é importante. Mesmo pincel ou qualquer coisa é importante. Sim, sim. Eu até poderia apoiar, mas eu agora, nesse momento, recebi um número. Chefe, chefe não cabulei conosco um bocado. Faça favor, chefe. Chefe está aqui, pode dar apoio. Não, eu não posso. Eu tenho meu trabalho. Eu tenho meus compromissos. Mas é assim... Ele está aqui também a trabalhar. Está tudo bem. Segura o meu casal. Obrigada, chefe. Obrigada. Você também, bom trabalho. Desculpa por qualquer coisa. Não tem problema. Tá. Tua fermenta. Caça é o meu ú没. O dentro, taig才 é a casa. Isso. O dentro, taigna. O dentro de a casa... Ensine, mediante. O dentro. O dentro, taigna. E nascer com esse café na Rumi nivar E nascer com esse café na Rumi nivar Essa clave, essa clave E nascer com esse café na Rumi nivar